É isso aí, nação rubro-negra, tô chegando diretamente aqui de Atibaia, concentração do Flamengo pra vocês ficarem ligados, atentos, aqui é assim, canal Gustavo Henrique dando choque é sempre lado a lado com o Flamengo onde o Flamengo tá, a gente tá também, nesse momento tá começando a ter uma chuva aqui o treino, o aquecimento tá rolando ali, eu vou trazer daqui a pouco imagens exclusivas pra vocês do treino, da reunião do Marcos Braz com o elenco, da fala do Marcos Braz com o elenco vou trazer todos os detalhes pra vocês, a pressão em cima do Marcos Braz já tem carta de grupo pedindo mudança no departamento de futebol deixa eu vir aqui pra baixo, pra poder me abrigar da chuva e vocês acompanhando tudo isso e muito mais aqui em Atibaia aciona o sino da notificação, inscreva-se no botãozinho vermelho aqui embaixo e vem comigo nação rubro-negra chega com tudo que a gente tem sempre muitas informações pra vocês bom, eu começo falando a respeito da situação do Dorival o Mário Jorge tá aqui, o técnico do sub-20 do Flamengo tá ali ó, tá ali no meio, tô falando com vocês, tá ali no meio de camisa vermelha, ele que vai comandar o treinamento e mais do que o treinamento existe uma chance dele comandar o time do Flamengo contra o Internacional porque a rescisão do Paulo Souza ainda não aconteceu daqui a pouco eu vou falar sobre a pressão em cima do Marcos Braz a demissão, a rescisão do Paulo Souza, ela ainda não aconteceu essa que é a grande verdade que eu tenho pra vocês e sem essa rescisão, não dá pra assinar com o Dorival o Dorival ainda não conseguiu a rescisão do Ceará então existem trâmites e pra que o Dorival esteja no campo é preciso o seguinte que o nome dele apareça no boletim informativo da CBF até as 18 horas de hoje então realmente são muitos detalhes que precisam acontecer pra que de fato o nome do Dorival Júnior esteja lá amanhã na beira do campo caso ele não esteja a informação que eu tenho é que nós teremos a apresentação do Dorival Júnior depois do jogo na sala de entrevistas do Internacional local que ele conhece bem porque já treinou o Inter nesse momento aqui começa a chuva tempo não tá maneiro acabou o aquecimento vai começar o treino dentro de poucos instantes então essa situação do Dorival é uma situação que precisa ser resolvida agora aqui hoje o Marcos Braz pediu a palavra reuniu o elenco pediu a palavra conversou todos os detalhes o treino do Flamengo você vendo detalhe por detalhe a partir de agora você acompanha tudo isso pra você eu volto daqui a pouquinho mas olha aqui as imagens aí Marcos Braz reúne o grupo do Flamengo ele, Bruno Espinho e o Fabinho Soldado o Marcos técnico do Sub-20 tá ali do lado e tá falando a respeito da saída do Paulo Souza vocês acompanhando aí rapaziada treinamento do Flamengo aqui em Atibaia depois da reunião do Marcos Braz com o elenco os jogadores estão por aqui e vocês acompanhando todos os detalhes direto aqui de Atibaia a gente em cima do lance sobe o like aí noção chegar até mais perto aqui pra vocês olha aí é como se vocês estivessem na beira do gramado isso aqui é o aquecimento pro treino esse é o clima de descontração do Flamengo você acompanhando jogadores tranquilos a repercussão da chegada do Dorival é boa o grupo não tem nada contra o técnico muito pelo contrário eu vi muitas coisas positivas aqui do Dorival os goleiros do Flamengo estão por aqui também trabalhando Diego Alves Hugo Matheus Diego Ribas aí mostrando habilidade no treino vocês acompanhando diretamente aqui de Atibaia as imagens do treinamento do Flamengo o primeiro treino do Flamengo depois da saída do Paulo Souza foi embora com a comissão técnica ontem à noite Marcos Braz conversou com os jogadores antes do treino Mário Jorge técnico do Sub-20 o segundo treino o 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 E vocês no clima Acompanhando todos os detalhes Desse treinamento do Flamengo Vira aí? Que maneiro, né? As imagens do treino Sobe o like Quem gostou na ação, Bruniga Você que está me acompanhando Diretamente aqui de Atibaia Em cima do lance Com todos os detalhes Para você que está atento Para você que está ligado Pois bem, antes de eu falar da situação do Marcos Braz Eu informo, o Flamengo vai ter que contratar Um preparador físico e um preparador de goleiros Porque na comissão técnica do Dorival Júnior Só o Celso Rezende Que vem com ele E o Lucas Silvestre Então o Flamengo vai precisar dessas contratações Eu só espero que seja um cirúrgico nas contratações Não me venham com profissionais Que não tem expressão Que não tem gabarito Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Gente, isso aqui é Flamengo Isso aqui é Flamengo Temos que contratar com a grandeza do nosso elenco Com a grandeza do nosso nome Com a grandeza do nosso clube Não me venham com amizade Vocês lembram do preparador Alexandre Sainz Alexandre Sainz que trouxeram Sabe onde é que o cara está? No polo aquático do Flamengo Não foi demitido Foi afastado Vocês sabem qual é o salário do cara? Gigantesco Então assim Vamos contratar e contratar com razoabilidade Profissionais de qualidade O Mário Monteiro está por aí O preparador físico do Jorge Jesus Por que não contrata esse cara? Esse cara é bom O cara sabe das coisas Então, muita gente me perguntando Sobre a situação envolvendo o Marcos Braz A respeito de uma possível saída do Braz Eu vou relatar para vocês aqui o que eu estou vendo Eu estou vendo uma pressão forte De várias correntes políticas dentro do Flamengo Inclusive membros do Fla Flute Que é um dos maiores grupos de apoio da base do Luandinho Divulgaram uma carta solicitando mudanças no departamento Não é uma carta oficial do Fla Flute É uma carta de membros do Fla Flute Pedindo mudança Pressão está muito forte Agora, eu sinceramente vou mandar a real Eu não sei o que passa na cabeça do presidente Rodolfo Landim Com relação a esse assunto O Marcos está Se esquivou do contato com os jornalistas Não o contato pessoal E sim o contato para entrevistas Não quis responder perguntas Não quis falar nada Não quis justificar nada Falou com os jogadores Com a gente Não falou Botou a cara Conversou aqui com os jogadores Botou a cara Para o elenco Mas não botou a cara para você Torcedor Que com certeza quer Ouvir Um pronunciamento Quer ouvir Alguma coisa A respeito do Do que está acontecendo no Flamengo Com o Marcos Braz Sobre o Marcos Braz Eu ainda falo Mas antes deixa eu dar um recadão para vocês Aqui da 1xbet Eu estou falando é do maior e melhor aplicativo De investimentos esportivos Lá Os melhores retornos são garantidos E você que não se inscreveu no site da 1xbet Mas faça isso agora Clica aqui no botãozinho aqui embaixo No comentário fixado Coloca o cupom Gustavo A promoção do crédito dobrado Ainda está valendo Crédito dobrado Limitado a R$ 1.560 Botou R$ 200 Leva R$ 400 R$ 780 R$ 1.560 E por aí vai Então vem comigo na 1xbet Então gente O que dá para dizer Sobre a situação do Marcos Braz Direto da concentração no Flamengo Está na bola Está na mira Acho até Pelo que eu conheço do Marcos Braz Que nem ele deve estar Com mais tanta paciência Para continuar assim Porque Constantemente pressionado Constantemente cobrado Agora O que eu posso dizer é o seguinte Entre estar pressionado E o Rodolfo Landim demitir Tem uma Aí tem uma diferença Tem uma diferença Porque vocês sabem Como é que funciona O Rodolfo Landim Demissão no Flamengo É sempre uma coisa Lenta Pensada Olha daqui Olha dali Então realmente Temos que Aguardar Eu acho que